É o preto em cena, chama de black exploitation Gueto não encena, tristes, biches off, no nation My nation em Zulu, tipo o Batu Ou macho, sem talco pros boy, cu, tru Eiei, 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 boa noite pra nós, família Tamo junto, gente Mata ele, caralho Tamo junto, vai Mata ele, esse é o pedido da galera Por isso que agora a sua morte te agacelera Cês sabem, mano, tô só morte em pessoa Só pra mostrar que agora o seu rap vai à toa Esse que é o do rap, cê pode palhado Te batia na quadra, mas hoje cê tá enquadrado Sabe, o que eu faço é de coração Porque o seu corpo eu enquadro, mas é dentro do caixão Eiei, você não entende nada, né moleque? Sabe que agora eu vou fazer esse rap Mano, sabe que cê é moleque, né? Porque você tá com o nome do rap Que vai fazer um nome no rap Não dá pra entender Porque isso é rima e sua mente não consegue absorver Ae, bora no tempo também Ae Ae A morte cê acelera Um puta vacilão Não vou acelerado A pressa é inimiga da perfeição E agora eu vou te avisar como é que é Porque esse moleque Aqui só dá migué Cê vê que o do rap toma de assalto Cê não vai me enquadrar Porque quando eu rimo Todos falam um pouco alto Nessa parada Essa cê não pegou Do rap na rima Com certeza que é que te matou Até Porque vão no caminho Terro da resposta do rap Terro dos famosinhos Ae 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 Cê vê que aqui cê vai ter que aturar Tá lindinho Ela Ficou Ae 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 Cê vê que aqui cê vai ter que aturar Cê está ali de verdade e hoje você vai escutar Até porque truta cê não me engana Fala merda pra caralho e tem orgulho é disso Construir sua fama Aê, então dá, mas continua Porque o bagulho é louco e aqui eu não vim criticar a sua Porque eu vou chegar sem ladainha E tipo a verdade, desse jeito que eu vou construir a minha Aê, é assim que eu faço, irmão Na moral, não canto por ibope Mas sozinho, não envergonho o movimento hip hop Aê, aê, aê Cê sabe quem é rap louco, chabuloso E agora meu mano, aqui eu tô furioso Cê mata famosinho, não, cê vai é pro veloz Porque eu sou o Thiago e eu mato o invejoso Aê, cê sabe aí, sabe o que que acontece Mano, é rap e nem se prevalece Parece inimiga da perfeição, não deu pra entender É apreensado e perfeito, eu faço o impossível acontecer Aê, cê sabe o que você vai perder Porque é rima louca, nessa cê vai morrer Na realidade vai se fuder, não é mesada É dinheiro de show, coisa que você nunca vai ter Aê, cê sabe o que eu faço rima de confusão Falou que não é falar, mas dá minha fama, cê falou Por isso que nessa, você arrumou caô Qual foi meu mano, cê se ilude? Tá reclamando a minha fama, por quê? Sua prima faz parte do meu fã clube? Quero que quer ver, não é manager? Fível! Ficendo! 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 Yeah, 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 yeah Penseando Galve logrado Te amo com isto Chega por nós Ei, ei Ho, 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 ho Ho, ho! Ho, ho, ho Eu não me orgulho de falar merda mano, agora cê vai ouvir Eu me orgulho sim de matar uns merda de MC Cê sabe quanto combinar com você, sabe que é rime na base, cê vai tremer Referência de filme que nós consome, cê mata invejoso, se fudeu Meu nome não é Johnny O seu nome não é Johnny, realmente irmão, ele representa o RJ do rap, só você que não E outra, você quer ser Johnny, eu sou Orochi, sabe porque cê perdeu e hoje vai sentar no posto Representa RJ, não dá nada, cê não representa, mas tem uma ridícula jornada Aê, você não me proceder, não falo da sua família, não merece um parente futebol com você Não, não, nessa cê se fudeu, não é desmerecer, na cena que eu vou conquistar um espaço meu Cê sabe mano, olha só no conjunto, cê prefere criticar, você não prefiro tá junto Dinheiro de show, eu nunca vou ter, mas cê vê que aqui, o do rap embaça Quem quer dinheiro, eu mando se fuder, pois hoje na aldeia é show de Fritali de graça É Fritali de graça, olha só seu fudido Mas se oferece 100 conto pra ele, é o primeiro a ser vendido Oi, não é moral, não é não irmão, é fácil falar que é coração, com drink e contradição Você não é vendido, vou chegar sem ladainha, não faço rap de graça Você ganha fama, porque é uma gracinha Mas a moral, essa é a moral, você é a gracinha do rap, você é o terror Barulho pra cima do Thiago Barulho pra cima do rap E o rap é 2 a 1